Música Declaro aberto a segunda audiência pública de 2022 da Comissão de Orçamento, Descrevação Financeira e Controle da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ser realizada no dia 10 de maio de 2022, às 11 horas e 40 minutos, de forma semipresencial no auditório do 21º andar do edifício Lúcio Costa, por meio da plataforma Zoom, conforme a edital devidamente publicada para fins de exposição pelo Executivo Estadual e respectiva discussão sobre o seguinte tema. Projeto de Lei nº 5807-2022, mensagem 20-2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias e a elaboração da Lei de Orçamento Anual de 2023 e das outras providências. Mais uma vez, está a presença dos senhores deputados, deputado Luiz Paulo, deputado Márcio Pacheco. A gente terá a presença das seguintes autoridades. Pela Fazenda, Stephanie Guimarães, Secretaria de Planejamento, Nelson Rocha, Anderson Montesi, Lilian Lima Alves, Elisabete Mauro, Cristina Rocha, Wilia Vilar, pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Ney Ferreira da Silva, Celso Henrique, Procuradoria Geral do Estado, doutor Bruno Razan, Defensoria Pública, doutora Maria Carmen Sá, pelo Ministério Público, doutor Marcelo Vieira de Azevedo, Tribunal de Justiça, o senhor Carlos Torres, a senhora Soraya Souza, o senhor Paulo Roberto, o senhor Leonardo Pacheco, o senhor Eliezer Viana, o senhor Rodrigo Silva da Conceição. Dando início... Quem vai fazer o... É o Nelson? É o Nelson. Vai ser você, Nelson. Dando início... Vou comentar aqui agora a nossa deputada Marta Rocha. Arrumar uma cadeira para a Marta. Precisa. Só fica até na minha. Arrumar uma cadeira para a Marta. Aqui do ladinho do Luiz Paulo. Pode estar aqui lá do meu lado. Dando início aos trabalhos, passa a palavra ao senhor secretário Nelson Rocha, para que possa fazer a apresentação do projeto de lei da diretriz orçamentária de 2022. Com a palavra, senhor Nelson Rocha. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Canella, o deputado Luiz Paulo, o deputado Márcio Pacheco, o deputado da Marta Rocha, enfim, cumprimentar também a subsecretária de Tesouro, Stephanie, o Montes, também compondo aqui, o subsecretário de Planejamento e Orçamento, aproveitar e cumprimentar também a defensora pública, a doutora Maria Carmen, que, aliás, tem um nome Carmen, era o nome da minha mãe, então, é um nome inesquecível. Eu queria fazer uma referência especial, o Fernando Lopes aqui, grande figura, que foi secretário de Fazenda, de Planejamento, deputado federal, a quem eu tenho um carinho enorme, não só pela amizade, mas pelo aprendizado também. Eu posso esquecer alguém? As subsecretárias aqui, subsecretária-geral, Lílian, lá do Planejamento, Bete Mauro, enfim, cumprimentar a todas e todos. Nós vamos fazer uma apresentação do... Eu estava na Fazenda até pouco tempo, e agora no planejamento, então, pedi ao Montes que me acompanhasse aqui, não só pelo conhecimento todo, que o Montes, e a gente fez diversas vezes juntos, não é, Montes? Mas, quando eu cheguei lá, tinha, acho que, dois ou três dias para que a gente remetesse o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, e, obviamente, agora em audiência pública será discutido aqui pela Casa, pelo Parlamento. Então, onde é que está o... Você passa aí? Podemos passar? Os primeiros slides, obviamente, que tratam, basicamente, conceitual, da lógica orçamentária e de planejamento, que é o PPA, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Eu sempre digo que isso é o que está previsto, mas a gente deveria ter... Brincava aqui um pouquinho antes com o Montes, de que nós deveríamos ter, antes do PPA, mais um quadro, que seria termos o planejamento estratégico do Estado para saber em que direção estamos caminhando, enfim, que pudesse ser algo de longo prazo. E é isso um pouco que... a nossa tentativa de começar a construir esse planejamento estratégico. Comentava aqui também com o deputado Luiz Paulo, de que ontem saiu publicada da nossa nova estrutura e que consta lá uma das subsecretarias que nós colocamos de planejamento estratégico, exatamente com esse objetivo de construir algo que seja de longo prazo, que ultrapasse governos, que seja alguma coisa que a gente possa ter a direção para onde o Estado pode caminhar, que independe de governos, de colocações partidárias, mas que isso possa ser utilizado por todas as próximas gerações. Pode passar, por favor. Então, hoje a gente vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pode passar, por favor. E, dentre elas, o anexo de metas e prioridades, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Pode passar. Nesse anexo de metas e prioridades, a gente tem alguns projetos estratégicos. Basicamente, esse plano, ele está fundamentado, ainda que tenha todas essas, um gráfico bonito, ele é basicamente fundamentado na questão do Pacto RJ e as ações que nós temos nessa direção. Então, ele apresenta os projetos estratégicos prioritários do governo, como eu disse, do Pacto RJ, que foram definidos pelo Poder Executivo e que nortearão a nossa revisão do PPA, que nós apresentaremos também aqui à casa, e a PELUA para o ano de 2023. E esses são os eixos básicos que estão apresentados e que têm uma conexão direta com o Pacto RJ. pode passar, por favor. No anexo de metas fiscais, a gente tem as metas estabelecidas, da receita, são valores correntes de 2023, temos as receitas estabelecidas, as despesas, o resultado primário, ainda que a gente tenha equilíbrio, aqui, na realidade, a gente está considerando pagamento de parte do RESTES a pagar, o que diminuiria e provocaria um déficit, mas para que a gente possa ir dentro de uma lógica de estar recuperando todos esses passivos que o Estado vem enfrentando ao longo do tempo, além de tags, da vida, que a gente tem assinado para poder recuperar também eventuais não gastos em setores de saúde, de educação. Então, o resultado primário dá 1,6, aqui a gente está falando de bilhões, o resultado nominal 12,1, negativo, por conta da dívida aqui, e a dívida pública, ela hoje monta 186, o valor previsto em 2023. pode passar, que é a dívida que nós estamos negociando com a União, embora o Tesouro Nacional, só dando uma informação e uma atualização, o Tesouro Nacional já deu o ok na dívida, o Conselho Superior de Fiscalização Tributária também, estamos só dependendo de um, porque a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem um entendimento sobre determinadas leis que foram aprovadas aqui na Casa, e, por conta disso, nós, a Procuradoria Geral do Estado tem um entendimento diferente, que é a questão do triênio e a questão do teto de gastos, especialmente as despesas de capital, e, por conta disso, o ministro deu um parecer contrário, simplesmente por conta disso, o Tesouro Nacional já disse que não existe nenhum óbice, porque isso não atrapalha em absolutamente nada, a execução do plano, o plano em si, então, em princípio, o plano está ok, só dependendo dessa questão jurídica que está no Supremo para ser decidido pelo ministro Toffoli. A gente espera que na próxima reunião, que deve acontecer nos próximos 30 dias, nós tenhamos já uma solução definitiva para esse caso e o Estado assinando o acordo. no anexo de riscos fiscais, que é a possibilidade de ocorrência de eventos que possam impactar negativamente as contas públicas, nós temos, e a gente fez questão de botar o que já havia sido previsto na LDO de 2022 e o que está sendo proposto agora para o projeto de lei das diretrizes orçamentárias de 2023. A gente tem um crescimento de em torno de 500 milhões, que são passivos contingentes avaliados pela Procuradoria Geral do Estado. Na verdade, são riscos que a gente tem que podem afetar o resultado e as metas do governo. Pode passar? Pode passar. Dentro da previsão da receita, a gente tem alguns parâmetros macroeconômicos, que vão desde o PIB nacional. A gente tem uma expectativa até que o PIB do Estado possa ser um pouquinho maior, mas, como não existe parâmetro projetado, nós utilizamos o PIB nacional e a fonte é o boletim Focus do Banco Central. Taxa de câmbio para 2022, 2023, 2024 e 2025. Ainda que muitas coisas possam ser alteradas ao longo do tempo, em função de políticas e de eventuais contratempos ou eventuais mudanças na economia mundial que acabam afetando o Brasil também, a gente tem uma projeção até 2025. A mesma coisa para o IGPM, vocês percebam que tanto o IGPM quanto o IPCA têm uma queda, porque a inflação, esse exercício, está muito elevada, assim como a taxa Selic também, fruto da queda da inflação, obviamente que, uma vez que o governo federal sempre tem utilizado, independentemente de governos, a política monetária como forma de contenção de inflação, você também tem uma queda da taxa da Selic. E, por fim, o PIB com valor absoluto em milhões de reais, chegando em 2025 a 10 trilhões. Bom, receita ainda, e aí a gente discriminando as receitas tributárias previstas, aqui já está líquida, para 23, 24 e 25. Receitas de contribuições, a receita de royalties, com a previsão de 32 bilhões em 23, em 24, 33. A gente tem uma pequena, em função de algumas licitações para os campos de petróleo, que ao longo do tempo houve uma queda, ou seja, alguns contratos que não foram firmados, então nós tivemos um pequeno vale nesse crescimento das receitas de royalties, mas a tendência é que depois ela retome um novo patamar, porque aí os novos campos entram em operação efetiva. E aí vai transferências correntes, todos esses dados aqui também estão coadunados com o que nós apresentamos também no regime de recuperação fiscal. Pode passar. E aí o quadro que é talvez mais importante da receita, que é já para resumir, qual seria a receita corrente bruta, dedução e o receita corrente líquida. Então, a gente teria 89 bi em 2023, 92 bi em 2024 e 99 em 2025. Pode passar, por favor? Próximo. as despesas, então, a gente tem basicamente as despesas correntes consolidadas, especialmente despesas de pessoal e encargos sociais, os juros com o encargo da dívida, e vocês percebam que ao longo do tempo ele vai aumentando, porque esse é o fluxo em função do regime, nós vamos crescendo até 2030 e outras despesas correntes que basicamente permanecem pouca, em 2024 a gente tem até uma pequena queda, em 2025 em torno de um bilhão a mais, mas praticamente se estabiliza e a despesa de pessoal em cargos em função do crescimento pelo IPCA, que é a previsão do governo, a gente tem um crescimento pequeno. Despesa de capital investimentos, que é a mola propulsora e que foi boa parte da nossa lógica para o regime, a gente tem volumes que dão uma pequena queda em 2024, mas volta a crescer em 2025, para cumprir também o que está previsto no pacto RJ. as inversões financeiras e a amortização da dívida, que aí seria a amortização, se a gente considerar os dois, mas os juros em cargos. Então, a gente tem total das despesas 93 bi em 2023, 96 bi em 2024 e 2025, 103 bilhões de reais. Os resultados orçamentários, então, considerando a receita líquida menos a despesa, aí a gente fez uma comparação, o que tinha de previsão na LDOA, o que tinha na Lua, que acabaram não se efetivando, na realidade, a gente teve um superávit no final, em 2021. Em 2022, a LDOA tinha uma previsão de um déficit de 21,5 e na Lua já foi apresentado um equilíbrio orçamentário e a proposta desse projeto de lei já é com equilíbrio orçamentário de 93 bilhões de reais. Só para ver a evolução, na realidade, esse quadro, a Riguri, só quer demonstrar de que a gente vem recuperando e, aos poucos, tornando equilibrado o orçamento do Estado. Iniciativas de gestão, pode passar, por favor. Então, o anexo de metas e prioridades, os projetos estratégicos prioritários do governo que estão estabelecidos no Pacto RJ, e depois a gente pode eventualmente aqui colocar quais são os eixos que vão, o eixo estratégico de cultura e lazer, e aí tem vários projetos, como RJ em movimento, implantação de centros comunitários, uma série de coisas, estratégia de desenvolvimento, estratégia de educação, eixo estratégico de infraestrutura, de meio ambiente, de saúde, de segurança pública, social e de turismo. Então, esses são os eixos, depois eu posso detalhar quem tiver interesse, e eles é que nortearão a revisão do PPA e a elaboração da PELOA, como eu disse anteriormente, de 2023. 2023. Então, outras iniciativas, a antecipação da execução orçamentária, isso tem possibilitado, não só uma agilidade da própria administração, à medida que a gente não tem que ficar esperando a abertura de orçamento, a gente ganha em agilidade, para que se possa executar imediatamente, que vem da publicação do decreto de programação antecipada do orçamento, a disponibilização do DOA décimo para a despesa corrente dos órgãos, o DOA décimo também para as despesas com projetos prioritários, possibilidade de solicitação de reforço, viabilização do funcionamento dos órgãos até a publicação da LOA, e também transparência e segurança. A gente sempre tem todo um cuidado que qualquer liberação orçamentária ela é precedida de uma avaliação e da atualização que a Secretaria de Fazenda faz regularmente das receitas e da projeção de receitas. Então, a liberação orçamentária ela ocorre a cada ano, mas sempre a partir dessa lógica de que só se gasta aquilo que se tem capacidade de arrecadação, como princípio da própria responsabilidade fiscal. Bom, esses eram os pontos, nós estamos aqui à disposição, tanto a Secretaria de Planejamento e Gestão, seja eu, seja o Montesi, quanto a Secretaria de Fazenda, a Stephanie, que é a subsecretária do Tesouro, para a gente poder esclarecer qualquer dúvida, enfim, e fazer o bom debate e a discussão que é própria aqui do Parlamento. Muito obrigado. Agradecer ao secretário de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha. Agora, eu quero franquear a palavra dos senhores deputados que queiram discutir ou fazer algum questionamento. Então, com a palavra, deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson me fez aqui uma provocação depois da preleção do secretário se estava tudo certo. E eu não quis responder a ele que quase nada, não é? Agora estou respondendo quase nada. Porque, veja só, deputada Marta Rocha e eu tivemos oportunidade, lembro bem, de discutir os eixos do governo. Quando veio o PLDO de 22. Lembro, deputada Marta Rocha, reclamando justamente que faltava o eixo da saúde. Só lembro, deputada. Aí mudaram os eixos. Mudou o governo? Não, o governo é o mesmo. Mudaram os eixos. Como é que, na LDO de 22, nós temos determinados eixos e no de 23, os eixos são outros? O que mudou no Estado, secretário? Para esses eixos terem sido alterados tão fortemente. Aí vamos lá aos eixos. o enfrentamento à pobreza sumiu. Então, é sinal, deputado Anderson, que não temos mais pobreza no nosso Estado, apesar do projeto superar o Rio. Sumiu o eixo do enfrentamento à pobreza. Aí entrou o eixo no lugar cultura e lazer. Aí, se eu vejo o detalhamento dos seis sub-itens, são absolutamente pobres enquanto políticas de cultura. Aí vamos para o outro eixo que sumiu. O desenvolvimento econômico, que, naquela oportunidade, eu e o deputado Marta Rocha e outros deputados queríamos que, enfrentando a pobreza, estaria no eixo do desenvolvimento social. O eixo do desenvolvimento econômico desapareceu por uma palavra solta, eixo do desenvolvimento. Aí eu vou ver o eixo do desenvolvimento. Eu estou estupefato. Ampliação da Casa do Trabalhador, deputado Márcio Pacheco, e a criação da agência Resolve Rio de Janeiro. Na primeira vez, pensei que era revólver, mas é Resolve Rio de Janeiro. Esse é o eixo do desenvolvimento. O que o Estado vai desenvolver com esses dois programas, Casa do Trabalhador e a agência do Resolve RJ? Aí eu me surpreendo que criaram o eixo de infraestrutura, como a infraestrutura não fosse responsável pelo desenvolvimento econômico e até mesmo social. Você está entendendo? Olha, vou aliviar aqui o secretário que chegou anteontem, mas, eu tomo uma tese, eu estou aqui surpreso, porque, se isso gerenciou o potencial de ser CEO e indústria, essa indústria não irá bem. Mas, continuando nos eixos, isso aqui, eu estou fazendo uma ilação, para quem não está entendendo, que o secretário foi ser CEO. Deve ser o sonho de consumo de todos nós, ser CEO, essa coisa bonita, sabe o que é um CEO? Eu não sei, não, por isso que eu perguntei a você. Mas, vamos lá. Aí, continuando, nós estamos em regime de recuperação fiscal. O eixo da modernização tributária fiscal sumiu. Sumiu. Como a fazenda estivesse indo muito bem, não precisasse rever a 2657. Aliás, falando nisso, deputado Márcio Pacheco, se a gente lê aqui, nesse documento, o total de benefícios fiscais para 2023, R$ 19,4 bilhões. O ICMS acabou de ser projetado na hora de R$ 50 bilhões. Do total de ICMS que a gente recolhe, 38,8% total de benefício fiscal. E não precisa ter uma organização tributária, fiscal, etc. Acabou esse eixo. Mas, continuando ainda, só nos eixos, a modernização de gestão, esse eixo, também acabou. Entrou no seu lugar a infraestrutura, que não é eixo, infraestrutura é investimento do eixo de desenvolvimento econômico e social. Talvez, tiraram a modernização de gestão, porque fica difícil justificar 31 secretarias. Então, para mim, essa LDO já começa com os eixos sem nenhum sentido. Eu queria, doutor Montes, o secretário, que o senhor explicasse depois esses eixos. Os que acabaram, por que acabaram, como é que foram inclusos os novos. e nós não estamos falando de eixos, senhor presidente, deputado Márcio Canella, de um governo, não, é para um futuro governo, seja o atual governador, seja outro, mas é para o futuro governo, nós estamos falando para 2023. eu, particularmente, eu me nego a votar favoravelmente a esses eixos que estão aqui, porque não passa em qualquer técnica de planejamento, não é governamental, não. Eu, se eu sou candidato ao governo do Estado, vou pegar esses eixos e vou achar que é brincadeira a gente pensar que o Estado vai crescer segundo esses eixos. Então, essa é a primeira questão que a gente vai assinalar. e o senhor vai ter paciência, deputado Márcio Canella. Toda, deputado. E a gente vai ter que fazer muita emenda para tentar consertar o que está aqui. Toda. Quando se pontuam os ganhos do governo, há uma desconsideração, o deputado Márcio Pacheco saiu, inclusive com o Parlamento Fluminense, porque os ganhos derivados da CPI, do petróleo, do ROE, da Participação Especial, não são citados. Só a Ampaçã tem assinado a assinatura do Convênio de Cooperação Técnica. quando esses ganhos específicos estão lá na proposta do regime de recuperação fiscal. É só ver o que está lá, mas não está assinalado na LDO. e se a gente está no regime de recuperação fiscal, o eixo da melhoria da gestão administrativa para ter o controle de despesa e o eixo fiscal são importantíssimos, são os dois eixos mais importantes lá para o regime de recuperação fiscal, que vai durar o quê? nove anos, nove anos. Só o fato da CPI aqui do Parlamento ter apertado um pouco a Petrobras no ano de 2021, consoante nota técnica que produzimos e está publicada no Diário Oficial, produziu um ganho de 2,7 bilhões. Não das notas técnicas que estão lá no regime, não, porque naquele momento da CPI isso não tinha ainda sido calculado, porque as PEs de 23 não estavam ainda publicadas, as PEs que estou dizendo são participações especiais de 23, não estavam publicadas, porque o último trimestre de 22, desculpe, só é publicado pela NIP depois do dia 10 de fevereiro do ano seguinte, que foi de 23. E aí, secretário, alguma coisa deve estar errada. Por mais que esse Parlamento tenha sido negativamente produtivo em 22, e só tem quatro meses, como é que pula os benefícios fiscais de 8,6 bilhões, que é a previsão em 22, para 19,4 em 23? Quando de 22 na LOA veio 9, na PLDO está assinalado 8,6, mesmo sem acabar 22, e 23 vai para 19,4? É difícil, o deputado Márcio Pacheco, que tenha dobrado em 9 bilhões os incentivos fiscais concedidos nesse período. O incentivo fiscal não está em moeda estrangeira, se estivesse em dólar, euro, etc., disparou, mas está irreal. A inflação não foi 100%. Então, eu gostaria que esse item fosse revisto, secretário, para ver se está certo ou não. Pode ser que o anterior, esse novo esteja certo, e o anterior estivesse errado. Mas também há outra hipótese. Estou levantando todas as questões para que você responde todas as uma vez. mas também isso na análise sumária do livro. Mas tem uma outra coisa também aqui, secretário, na parte de texto. eu acho que o orçamento público tem dois adversários ferreios que o transformam em uma peça de ficção. Isso não é a questão dos senhores. Está previsto na Lei 4.320 de 1964, que é o remanejamento e o contingenciamento. Então, no meu entendimento, no artigo que se fala aqui sobre contingenciamento, está se usando um outro termo, está usando adequação, uma coisa assim. É que eu não grifei o artigo, agora fica difícil. Dobrei a página de eu achar o artigo. eu acho que tinha que explicitar qual o artigo da 4.320 e também definir como os poderes, inclusive a universidade, vão fazer isso. Você já travou essa discussão e a representante da Defensoria há de lembrar sobre essa questão. Imagine, no primeiro trimestre, a previsão de receita, a previsão de receita, não, a receita, seja 20% abaixo do previsto. Então, tem que contingenciar para liberação para empenho 20% no primeiro trimestre. se os poderes são autônomos, o princípio de Montesquieu, Trindade Santíssima dos Três Poderes, apesar da Defensoria hoje ser um outro poder, é, a Defensoria é um poder, não tenho dúvida nenhuma. Ministério Público também, muitos outros poderes, não só se triunvirato, a Trindade Santíssima, ela existe, mas está cheio de deuses dos oráculos subordinadas como poder. Mas cabia, e não tem nenhuma anotação, o secretário chega e diz para a Defensoria, tem que contingenciar 20% do seu orçamento, ou o seu orçamento no primeiro trimestre está contingenciado em 20%, e ela decide onde vai contingenciar. Então, para o exemplo da Defensoria, isso mais vale para a Universidade, vale para o Poder Judiciário, vale para o Poder Legislativo. Ora, porque se vocês dão uma data que, se não me engano, é junho, para os poderes integrarem as suas previsões para fazer a LOA, que tem que vir para casa até 30 de setembro, tem que dar a esses poderes o direito de dizer onde eles vão cortar. Eu acho que cabe o Executivo, isso é uma concepção, presidente, que a gente já discutiu na casa. E tem aqui a nossa chefe do Tesouro. Eu nunca imaginei que o Tesouro pudesse ter uma chefe tão nova. Eu acho muito bom, porque a gente fala chefe do Tesouro, pensa aquele senhor, aquela senhora de 70 anos, quase na expulsória. mas, olha só, voltando lá, o Poder Executivo é o administrador do Tesouro, ele não é o dono do Tesouro. A Constituição não diz que o Executivo é dono do Tesouro, ele é gerenciador do Tesouro. E o Tesouro pertence a quem? a população. E os poderes, cada um são gestores da sua quarta parte. Mas, como ele é administrador do Tesouro, a receita que eu previ era essa. A receita que entrou é menor, eu tenho que contingenciar. Lei 4.320, 64, manda. Mas tem que dar oportunidade aos poderes de dizer onde quer cortar, e não ser manos militares. e eu garanto que os chefes dos poderes vão concordar com isso que eu estou dizendo. Porque a gente já travou já travou aqui essa discussão. Então, sobre o continenteamento, eu queria fazer essa observação. Sobre o remanejamento, eu ouvi hoje a nossa querida deputada Marta Rocha dizer que há dois mandatos anos atrás, ela tinha ali uma posição que tem até hoje sobre os incentivos fiscais. Márcio Pacheco é testemunha. Sobre o remanejamento, eu tenho a mesma posição desde 2003 e sou sempre derrotado para o plenário, mas não largo a posição. Ele tinha que ser para o programa de trabalho. Fernando Lopes, que está aqui, já foi secretário. às vezes, eu fiz um trabalho, Fernando, de conclusão do meu MBA aqui na casa, sobre o remanejamento. E peguei o orçamento da saúde e do departamento de estados rodais, o orçamento aprovado pela LOA e o executado. 70% desse orçamento mudou. Não é mudou porque foi remanejado, não foi. Acabou. 70%. Então, o orçamento tinha que cumprir os programas de trabalho e ter o remanejamento por programa de trabalho. Estou levantando essa questão porque eu sou sempre voto vencido, mas para fazer uma reflexão. Se um dia a gente quer fazer com que o nosso orçamento seja algo realmente que a população considere que vai ser concluída, essa questão tem que ser claramente definida. E, deputado Marta Rocha, olha só, a senhora seguramente já leu lá o eixo da infraestrutura. Aí eu começo. A ampliação da Via Light é uma obra estruturante? sem dúvida nenhuma. Não sei qual é a ampliação. Pode ser para ligar a estrada Rio do Pau a Brasil ou pode para se estender até a Dutra, enfim. Mas é um eixo importante. Unidade habitacional, estradas para o nosso agronegócio, obras viárias, obras viárias. aí aparece aqui implantação do metrô leve da Baixada. Nunca vi, pode ser justíssimo, um estudo de viabilidade econômica desse tema. Quanto custa, quantas estações vão ter, quem é que fez, o número de passageiros que serão transportados, etc. Nós temos uma CPI aqui, senhor presidente, de uma área que o senhor conhece bem, transporte por trens. Já vistoriamos o trecho central Santa Cruz e o trecho central Japeri e diversas audiências públicas. Os trens metropolitanos, não estando aqui nessa infraestrutura, a gente vai perder o sistema de transporte inteiro, porque a Barcas está funcionando sob liminar até 23, porque o concessionário não quer mais. O concessionário da Supervia está sob recuperação judicial. O sistema ônibus vai de mal a pior. Como é que a gente vai resolver isso? Então, eu já levantei temas demais, então fiz aqui as minhas críticas. temos a limitação do tempo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Quem vai responder pela secretaria? O deputado está aqui para falar também? Eu acho melhor responder para mim. Sim. Com a palavra, nobre deputada Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Eu quero saudar aqui o nosso presidente Márcio Canella, saudar o deputado Luiz Paulo, o deputado Anderson e saudar toda a reprise do deputado Márcio Pacheco, que é nosso líder aqui do governo. E saudar também todo o governo na figura do secretário, Nelson Rocha. Eu quero fazer umas brevíssimas considerações, como já colocou o deputado Luiz Paulo, porque sempre gosto de falar depois do deputado Luiz Paulo, porque sei que ele vai fazer sempre uma análise profunda e cirúrgica. Mas eu queria também trazer aqui algumas das nossas preocupações e, pegando já o que foi falado aqui pelo deputado Luiz Paulo sobre o metrô da Baixada Fluminense, é óbvio que essa obra é de extrema relevância. Não há quem possa dizer em sentido contrário. Mas, como eu estou nessa casa há quase oito anos e venho acompanhando aqui, integro também não só a CPI dos trens, e aí, presidente Marcio Canella, falta fazer o trecho de Belfor Roxo, para a gente ter também uma visão mais ampla das dificuldades. Mas nós estamos aqui, nessa casa, discutindo já há algum tempo o que vai ser feito com a linha 4. Havia, inclusive, na legislatura, no início dessa legislatura, um grupo de deputados, eu fazia parte desse grupo e estava à frente dessa discussão o então deputado Carlos Caiado, e a gente tinha uma preocupação com a linha 4 do metrô sobre a herança, ouso eu dizer, maldita, da linha 4. E a linha 4 foi um investimento, um endividamento de R$ 179 bilhões, sendo que R$ 6,5 bilhões foram para a construção da linha 4 do metrô e através de seis contratos de empréstimos. Então, o que eu quero dizer com isso? Será que os 23 quilômetros da Baixada Fluminense terá uma previsão, essa previsão orçamentária será suficiente para concluir esses 23 quilômetros? E como nós vamos, será que nós não vamos iniciar mais um projeto que não vai ter término, já que esse recurso de R$ 10 bilhões me parece que não é suficiente para gerir não só a obra do metrô, mas também os 49 trechos existentes. Por outro lado, a gente acabou de sair pela comissão de tributação de um grande debate sobre a questão do incentivo fiscal através de um projeto de lei dessa casa para a área de transformação de plástico. E ficou, pelo menos, no meu sentido determinado, que no plano de recuperação fiscal nós teríamos que promover uma revisão integral desses incentivos de incentivos fiscais. E, quando o deputado Luiz Paulo nos alerta aqui, e já fez esse alerta mais cedo, que a gente sai de R$ 8 bilhões para R$ 19 bilhões, eu fico me perguntando se não é, é algo que vai, inclusive, ferir o regime de recuperação fiscal. Como eu tenho um olhar muito atento, porque votei contra a questão da privatização da SEDAI. E, como eu tenho um olhar muito atento à questão do uso desses recursos, me parece também que falta, como um todo, um que há mais no trato da questão da transparência na execução dos contratos. Então, eu queria também que verificasse isso. E achei, falando já sobre a área da saúde e, sobretudo, sobre a nossa experiência aqui com a comissão COVID, eu senti falta de um detalhamento maior das despesas relativas à área da saúde. E, finalmente, também destacar aqui essa questão do Pacto RJ, já que a gente viu que houve uma mudança dos eixos estratégicos e eu queria entender um pouco melhor qual foi o raciocínio, qual foi o entendimento que o governo do Estado fez para mudar de um ano para outro essa questão dos eixos estratégicos. Obrigada. Obrigado. Só uma parte? Sim. Um minuto. É porque, na minha ânsia de falar, eu pulei essa questão. A Assembleia Legislativa reconheceu esse ano e repassou recursos na hora de 17 municípios abalados por catástrofes, principalmente Petrópolis. E eu não vi também nada em relação, porque nós vamos ter verão em 2023, nós vamos ter mudanças climáticas fortes, nós vamos ter nenhuma previsão para esse enfrentamento, com um eixo. isso é uma questão ambiental gravíssima, isso tem que ser um eixo de enfrentamento, só isso. Obrigado, Luiz. Com a palavra, o secretário Nelson Rocha. Bom, vou tentar aqui responder cada ponto dentro do possível, e ao mesmo tempo começar dizendo da importância do Parlamento. O deputado Luiz Paulo colocava aqui da mudança que a nova lei de diretrizes orçamentárias traz com relação a alguns eixos e alguns eixos que na última PLDO de 22, quando foi apresentada em 21, não contemplava. Então, o que a gente percebe é que esse debate, essa integração, e aí pegando todos os poderes, incluindo a Defensoria, incluindo o Ministério Público também, da importância da discussão, porque isso aprimora a peça orçamentária, aprimora o planejamento, muito embora, deputado Luiz Paulo, eu acredite que nós precisamos evoluir ainda muito. É um processo de aprendizado. Acho que a peça orçamentária, via de regra, ao longo das décadas, e eu diria desde a instituição da 4.320, lá em 1964, ela vem se aprimorando, mas também o fato de nós termos convivido durante muitos anos com uma dificuldade com uma dificuldade da compreensão por parte, muitas vezes, da sociedade. Então, nós tínhamos uma dificuldade para que todos compreendessem mais profundamente a necessidade do acompanhamento e desse aprimoramento. Então, muitas vezes, ficava, como todos diziam, uma peça de ficção. E o orçamento, cada dia a mais, e Vossa Excelência sabe do quanto eu estimo a sua determinação e a sua dedicação a esse tema de como nós precisamos avançar nesse sentido. E acho que a questão do eixo da saúde, ele, de alguma forma, traz isso presente. O próprio governo compreendeu o recado do parlamento e aí, por conta disso, coloca o eixo. Ainda que não seja exatamente aquilo que o legislativo gostaria que estivesse contemplado. Acredito também, da mesma forma, que alguns contratempos, como o enfrentamento à pobreza foi retirado, mas isso não pode estar dentro de outro eixo? Sim, dentro do eixo da educação, dentro do eixo da saúde, dentro do eixo da assistência. Então, acabamos tendo isso de uma forma diversa daquela que gostaríamos de ter. E eu tenho, e eu falo isso a todos vocês por uma determinação também da minha parte e de como eu acredito que deva ser a administração pública. Falava aqui no início sobre a necessidade de termos um planejamento estratégico. E aí, com a devida vênia do deputado Luiz Paulo, que sempre cobrou isso, e com quem eu sempre concordei sobre esse tema, é preciso que o Estado, e não digo o Estado do Rio de Janeiro, não, deputado, digo o Estado brasileiro, precisa começar a tomar ciência e a tomar para si essa necessidade do planejamento. Sem ele, não seguiremos. E, por vezes, desperdiçamos recursos, porque, à medida que não temos eixos estratégicos definidos e claramente definidos, acabamos perdendo dinheiro, obras que, eventualmente, se faz a obra, mas não se tem consequências sobre ela, para citar aqui, eu que já fui subsecretário na área de saúde também, há muito tempo atrás, ainda no governo Marcelo, eu me lembro que a construção de um hospital, ela gerava, a cada ano, um custeio de metade do valor da construção do hospital. Então, quando se planeja, você tem a condição de identificar, vou abrir um hospital que é necessário, mas terei o dobro, a metade a cada ano de custeio. Exigência da HRF. Exato. E que, por vezes, acaba sendo a lei de responsabilidade fiscal, que foi um marco para as finanças públicas brasileiras, e eu tive a oportunidade naquela altura também de debater muito no país todo sobre ela, ela acabou trazendo também consigo essa responsabilidade. Então, ainda que não esteja eventualmente, e aí a gente, a própria Secretaria, o Governo do Estado se dispõe a debater isso com a comissão para poder aprimorar aquilo que for necessário, nós estamos à disposição para que isso também entre dentro desse, dentro dos eixos que serão discutidos. Mas volto a afirmar de que nós teremos para as próximas propostas de lei de diretrizes, assim como o PPA, já um outro encaminhamento, à medida que nós começamos a fazer dentro da Secretaria de Planejamento o debate sobre o planejamento estratégico, com a criação de uma subsecretaria específica para tratar do tema e, com isso, nós acreditamos que teremos aprimorado a confecção do PPA, da LDO e do próprio orçamento como consequência. Anotei aqui alguns pontos, como modernização tributária e a questão do incentivo. Acredito eu, e aí falo até por conta do período que estive lá à frente da Secretaria, nós conseguimos construir e que hoje está disponível no site da Fazenda, os incentivos fiscais. Conseguimos mapear e identificar, seja por segmento, por tipo de incentivo que é dado. Acredito eu, deputado, eu não tenho esse dado agora para lhe responder diretamente, mas que o dado anterior não era o dado mais correto. Então, a gente começa a aprimorar. Só para se ter uma ideia, o ano passado, se não me falha a memória, Lília, 13 bi, não foi isso? De 2021. Mas aí vai de 20 e 21. mais cabe uma nota de pé de página assinalando que do ano de 22 a estimativa está incorreta, porque quem pega e olha... Faz uma comparação entre um ano e o outro, parece que dobra de valor. E a discussão sobre incentivos, e quem me conhece sabe muito bem como é que eu vejo essa questão, os incentivos, ainda que possam ser próprios para que a gente traga desenvolvimento, ao mesmo tempo, ele traz consigo uma guerra da qual o Estado do Rio de Janeiro foi o grande prejudicado vis-à-vis do restante dos outros Estados. O Estado do Rio de Janeiro perdeu a indústria farmacêutica, entre outras tantas, exatamente por conta dessa guerra fiscal, mas também não podemos ficar para trás. Temos que lutar e o Parlamento tem demonstrado isso, fazendo todo o esforço para que o Estado volte a ter competitividade para que a gente tenha aqui as indústrias, a geração de emprego e todas as derivações de que o desenvolvimento traz. Então, eu primeiro dizer que a questão do incentivo, esse dado, inclusive, veio da Fazenda para o planejamento, isso veio até antes, porque na época até que a gente estava na Fazenda, está muito próximo da realidade e é um valor muito significativo. Considerem também que nesse montante está apenas o valor do que nós perdemos de arrecadação, não está considerando o que tem-se de possibilidade de aumentar à medida que a gente traga mais indústrias. e não tem isso porque o Estado, ao longo do tempo, não fez a matriz em sumo-produto e a Assembleia Legislativa agora oportunamente contratou, já foi assinado, inclusive. Já tivemos a primeira audiência pública semana passada de apresentação dos resultados preliminares, em franco-andamento. Isso é fundamental para que a gente possa gerar também projetos de desenvolvimento, a gente tenha essa matriz porque ela ajuda, porque não é só perda ali do que consta de perda desse montante dos incentivos, é apenas o que nós perdemos e não leva em consideração o que podemos ganhar. Então, fica aqui só uma informação para que todos possam saber. Com relação à modernização tributária, tem esse aspecto do incentivo e tem outro que é, tem uma discussão sobre reforma tributária que ela não está em pauta hoje. Nós, na Fazenda, quando eu estava lá, a gente chegou em determinado momento a preparar todo o material que era uma revisão completa da Lei 2657. E, por conta da discussão que se tem hoje no Congresso Nacional, particularmente a PEC 110, a gente suspendeu. Talvez a PEC 110 não seja aprovada. A PEC 110 mudaria significativamente todo esse conjunto, seja do ponto de vista dos incentivos fiscais, porque eles acabam, seja do ponto de vista da arrecadação do Estado. Porque o Estado do Rio de Janeiro sempre é prejudicado aquela velha discussão de origem e destino. Então, como a PEC 110 prevê tudo no destino, nós teríamos uma arrecadação muito melhor. por isso, não se avançou com algumas medidas. O governador, desde que eu cheguei em maio do ano passado, ele me pediu que me debruçasse, primeiro, para desonerar todo o trabalho que hoje as empresas têm, mas, ao mesmo tempo, que nós pudéssemos criar medidas que simplificassem a vida e que pudessem desonerar também um pouco para que a gente tivesse desenvolvimento. Então, chegamos a desenvolver, mas, por conta da PEC 110, que está em vias de ser aprovada no Senado Federal, nós não avançamos. Por outro lado, do ponto de vista da modernização, o Estado, e faz parte desse projeto de lei da diretriz social andamentária, a modernização através do Profisco, que é uma linha de crédito do Banco Interamericano, de desenvolvimento, para que a gente possa melhorar, já vem melhorando, mas toda a tecnologia. E essa tecnologia tem permitido, sobremaneira, um aumento de arrecadação. Por quê? Porque, hoje em dia, a tecnologia facilita muito o cruzamento de dados, o que permite uma fiscalização mais adequada e, consequentemente, uma melhoria da arrecadação. Você tira, basicamente, são instrumentos tecnológicos, softwares e equipamentos. Então, esse tem uma previsão aí que, no total, somando aqui, em 2022, eu teria 18 milhões, 51 milhões em 23, 59 em 24 e 58 em 2025. o processo está bem adiantado lá na Fazenda para a gente obter esses recursos. E, respondendo à deputada Marta Rocha, também, a questão se esses incentivos ferem ou não o regime. O regime, ele tem uma obrigação que é 20% do que é do FOTE e que nós cumprimos por conta do regime. Qualquer incentivo, ele pode ser dado, apesar do regime, desde que estejam aprovados no CONFAES, e aí é que a Assembleia, particularmente, tem feito muito esse incremento de alguns incentivos quando cola nas legislações dos estados vizinhos, porque já tem CONFAES, e no CONFAES tem quase tudo. Por quê? Porque a lei complementar 160, que depois foi convalidada pelo convênio CONFAES 190, ele acabou absorvendo todos os incentivos existentes no país até 2017. Fossem por decreto, fossem por lei, não importa, tudo foi absorvido. E aí, tem decreto para todos os gostos, tem incentivo para todos os gostos. Então, quando a gente pode, de alguma forma, melhorar a qualidade dessa competição com os estados vizinhos, o Rio de Janeiro vem fazendo, e particularmente a casa aqui, o que é muito proveitoso nesse sentido, mas então não compromete o regime de recuperação fiscal. isso era sempre uma preocupação que tínhamos com isso. Estou vendo aqui o eixo de enfrentamento às tragédias também, que eu acho que não consta, mas a gente pode ver como ela se adequa em outra estratégia. O que mais aqui? o deputado Luiz Paulo aborda a questão dos royalties da CPI. Realmente, eu acho que se ficou só uma menção, nós queremos fazer a meia culpa e, ao mesmo tempo, aprimorar o que estiver, até porque a gente tem um reconhecimento enorme, o governador por diversas vezes falou sobre isso, e eu, particularmente, também sempre agradecer à Assembleia Legislativa por essa contribuição enorme para o Estado do Rio, e isso faz parte do regime, faz parte de uma das medidas que nós temos, enfim, tudo isso será muito produtivo para o Estado e a gente quer, de alguma forma, se não está devidamente claro e de uma forma que isso tenha uma relevância maior na nossa LDO, eu quero já, de pronto, nos colocar à disposição para aprimorarmos isso e reconhecermos esse trabalho da Assembleia Legislativa que contribuiu muito para o Estado. De fato, o deputado tem toda a razão, o Tesouro não é do Executivo, o Tesouro é da população e, por conta disso, nós somos apenas os administradores e essa integração entre os poderes e essa construção que vemos tendo ao longo desses, pelo menos, desses dois últimos anos tem permitido também o Estado sair e construir melhores resultados, seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista do próprio desenvolvimento. O que eu vejo também é quando a gente fala da questão da melhoria fiscal e que deveria ser um dos eixos, de alguma forma, talvez não esteja explicitado, deputado, mas consta à medida que o resultado fiscal vem evoluindo. então, se existe, ainda que esteja de uma forma muito sintetizada, muito única, à medida que a gente consolida através de um único número, mas o melhor esforço que nós temos demonstrado é o resultado que temos apresentado, é o equilíbrio orçamentário que temos apresentado. Isso é a demonstração inequívoca de que caminhamos na direção certa, que estamos fazendo o que deve fazer todo administrador público. Não é dever de casa, não existe isso de fazer dever de casa. O que nós estamos fazendo é o que deve fazer o administrador público, cuidar das contas, arrecadar melhor e tentar gastar de forma eficiente, mas que também possamos fazer as contribuições através dos serviços prestados à população. Sobre o artigo do contingenciamento, eu vou passar aqui para o Montese sobre o contingenciamento, até porque a lei de responsabilidade tem um termo próprio e o remanejamento também. Secretário, obrigado. Srs. deputados, Srs. deputados, demais presentes, pontualmente com relação a essa questão que o excelentíssimo deputado Luiz Paulo fez com relação ao texto do projeto, com relação ao contingenciamento. Realmente, esse termo contingenciamento não está presente literalmente na LRF. A LRF fala de adequação da despesa em relação à receita no final de cada bimestre, considerando, obviamente, as receitas arrecadadas. e, inclusive, demonstra, manualiza ali qual seria o procedimento do Executivo com relação à comunicação de provável frustração de receita aos demais poderes. Lembrando somente que, e aí, obviamente, o deputado está se referindo ao ano de 2023, porque foi apresentada aqui uma lei de diretrizes que vão nortear a elaboração do orçamento, mas, tomando por base o que aconteceu já em 2022, essa determinação da LRF está sendo obedecida e, mesmo que tenha havido, na primeira revisão da receita, uma frustração, essa frustração não foi refletida em contingenciamento dos poderes, obviamente. Nem sequer os poderes foram comunicados dessa frustração de receita. O Executivo fez o trabalho de equilíbrio orçamentário na execução, dentro das suas próprias despesas, não refletindo aos poderes que tiveram as suas despesas garantidas conforme foram implementadas na Lei Orçamentária Anual de 2022. Então, isso se refletirá também, obviamente, em 2023, e se tratando aqui de um projeto de diretrizes que nortearão a execução do orçamento do ano vindouro. e eu queria também fazer coro aqui as palavras do secretário Nelson Rocha, trazendo mais ao destaque a previsão de equilíbrio orçamentário para os três próximos exercícios. Então, óbvio que a gente sabe que essa fala já foi apresentada a essa Casa Legislativa quando dá a apresentação do projeto de lei orçamentária de 2022, mas ela precisa ser replicada para que fique bem claro que, depois de cinco anos trabalhando ali com orçamento deficitário, o Executivo traz a essa Casa uma proposta de lei de diretrizes que demonstra uma previsão de equilíbrio para os próximos três anos. A gente, obviamente, que tem conhecimento que o planejamento que está sendo feito tem o formato de diretriz, ou seja, ele não é totalmente rígido e rigoroso, ele vai sofrer, com certeza, influências do meio externo, como todo planejamento sofre, e, por si, metodologicamente, ele já sofre as influências. Ele precisa ser, a todo momento, monitorado e ter, por vezes, mudanças de direção. Todo planejamento é assim, até por isso mesmo a gente vem evoluindo desde a apresentação da LDO de 2022, revisão, projeto de revisão do PPA e, hoje, um novo projeto de LDO, uma evolução, e aí o conceito da palavra evolução entende-se por mudança, não necessariamente melhoria, mas uma evolução do anexo de métodos de prioridade, que, óbvio, como o secretário Nelson Rocha já destacou, precisa de que se debruce sobre ele, que reveja, e nós teremos oportunidade, quando voltarmos a essa casa com o projeto de revisão do PPA, que também traz esse anexo de prioridades, oportunidade de, agora, com a subsecretaria de planejamento estratégico, poder ofertar um cardápio de eixos prioritários que tenha mais relação com, aí sim, com o planejamento estratégico do Estado do Rio de Janeiro. E, com relação às questões mais intrínsecas e mais detalhadas da peça orçamentária, obviamente, nós traremos, quando trouxermos, em 30 de setembro, o projeto de lei orçamentária de 2022, pautado, claro, no que a gente está trazendo hoje aqui na LDO. Muito obrigado. A Stephanie disse que gostaria de fazer uso da palavra também, secretário. Obrigado. Com a palavra, a senhora Stephanie Guimarães. Obrigada. Obrigada a todos. Eu queria só fazer algumas ponderações, agradecer à LERJ, primeiramente, pela oportunidade de discutir esse assunto tão importante. Agradecer também ao Nelson, que esteve recentemente na Cefaz, então fala dos assuntos com total propriedade, não é, Nelson? Os assuntos são frescos, não é? E eu gostaria de agradecer também e ao Montese, essa parceria com a CEPLAG, trabalhar em conjunto é fundamental para o Estado, duas pastas tão importantes. E também, com relação, só fazendo um complemento à fala do Nelson com relação aos incentivos fiscais, e também, esse aumento também, ele pode ter sido ocasionado pelo aumento acima da inflação dos preços que alguns benefícios estão atrelados, então pode ter ocorrido aí um aumento no número desses benefícios. E também, talvez, pela questão também do aumento no número de benefícios concedidos. E, como o Nelson comentou, esses benefícios são aprovados no âmbito do CONFAES, então, eles não são uma violação ao regime de recuperação fiscal, são acompanhados, sim, bem verdade, pelo Conselho de Supervisão, já fui do Conselho de Supervisão, então, são acompanhados ali pelo Conselho de Supervisão e também pela Secretaria do Tesouro Nacional, mas não são uma violação ao regime de recuperação fiscal. E é isso, muito obrigada. Quero resistir à presença do doutor Telmo Marques e do doutor Igor Santana, do doutor Júlia Bastos, presidente da Associação dos Defensores do Estado do Rio de Janeiro. Pergunta às demais autoridades, que ele fazia uso da palavra, cumprimentar alguma coisa. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, quero agradecer à presença de todos, dando a pergunta encerrada à presença da audiência pública, semipresencial, reafirmando a convocação dos seus deputados, membros dessa comissão, para a reunião em oute seguida, com a finalidade de discussão e votação do parecer da PLDU em pauta. Dessa forma, me despeço cordialmente das autoridades presentes e solicito aos deputados membros da comissão permanecer reunidos para que iniciamos em seguida a nossa reunião. Havendo número regimental sobre proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. da terceira reunião extraordinária de 2022 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscação Financeira e Controle, a ser realizada no dia 10 de maio de 2022, às 13 horas, de forma semipresencial no auditório do vigésimo primeiro andar do edifício Lúcio Costa da plataforma Zoom, pela plataforma Zoom, conforme o edital publicado para discussão de votação da seguinte proposição, relator, deputado Márcio Canella, projeto de lei 5807-2022, mensagem 20 de 2022 do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do projeto de lei anual de 2023 e das outras providências. Agradecer mais uma vez a presença dos deputados. Cadê o Márcio? Vou ter que passar para ele agora. Ele deve ter no lavatório. Esperar um minutinho, esperar o Márcio. Está resolvido. A Márcia está chegando. Como o seu relator passa a presidência ao deputado Márcio Pacheco. Eu passo, então, a palavra ao relator do deputado Márcio Canella para emitir seu parecer. Como o parecer foi previamente distribuído a todos os membros dessa comissão, quero reforçar apenas que a apreciação da presente proposição objetivou ou assegurar as diretrizes orçamentárias o formato legal do PLDO. Pelo que concluo com o parecer prévio favorável ao aspecto formal e ao mérito do PLDO. Esse é o parecer, senhor presidente. em discussão, o projeto de lei 5807-2022 do Poder Executivo. Para discutir. Para discutir. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Senhor presidente, em exercício, deputado Márcio Pacheco, o nosso relator, deputado Márcio Canella, as folhas 3, em um parágrafo, ele diz o seguinte. Em relação ao anexo de metas e prioridades, cabe citar os novos eixos estratégicos do governo, que constituem as prioridades que nortearão a administração e que orientarão a alocação de recursos do projeto de lei orçamentária para o exercício de 23, respeitadas as disposições constitucionais e legais e a garantia dos serviços essenciais, sendo eles cultura e lazer, desenvolvimento, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança pública, social e turismo. E aí, ele continua a análise. Senhor presidente, reside aí a maior deficiência do projeto de lei da LDO. Se o anexo de metas e prioridades está imperfeito, tudo mais acompanha. E o nosso relator não fez nenhuma menção crítica a essa questão. Eu acho esses eixos inaceitáveis, senhor presidente. Acho até, duvido, duvido, vou afirmar a vossa excelência, que esses eixos tenham sido definidos pela Secretaria de Planejamento, nem tampouco pela Secretaria de Fazenda. Esses eixos devem ter sido oriundos ou da Casa Civil ou de algum Espírito Santo que devia estar nesse momento sem nenhuma luz. porque o programa do governo Pacto RJ não constitui eixo de metas e prioridades. Ele é um programa de investimentos. Você está entendendo, deputado? Não é metas e prioridades de uma LDO. Porque metas e prioridades são os eixos estratégicos mesmo, onde a infraestrutura é um sub-eixo, se a gente podia, se quiser assim, rotular. Então, temos um grande impasse, senhor presidente. Eu tenho caracterizado a minha atuação aqui na Comissão de Orçamento por jamais negar a população fluminense, por pior que seja, uma LOA. Não tenho voto assinalado votando o contrário ao longo desses 20 anos que aqui estou. mas aprovar este voto eu não consigo. Eu queria fazer uma proposta intermediária. Fazer uma proposta intermediária. Ou o relator faz um relato crítico nesse parágrafo, dizendo que, através de emendas, a gente tentará aperfeiçoá-lo, ou não restará outra alternativa, a não ser votar contrário. Poderia até votar a favor após as emendas, se esse dispositivo for melhorado. aguarda a decisão dos senhores para dizer que voto eu vou fazer. Está acolhida a ressalva de V. Excelência. Vai ter uma análise crítica disso. Perfeitamente. Eu não tenho mais o que discutir. ele vai trocar o parágrafo das folhas três para fazer uma análise crítica, dizendo que esses eixos não contemplam a real necessidade do planejamento da LDO para o exercício de 2023, merecendo correções através de emendas. É isso, presidente? Sim. Deputado Luiz Paulo, então, V. Excelência não tem voto divergente. V. Excelência não tem voto contrário ou divergente. Com esta combinação. Porque ele vai citar o anexo e vai fazer a análise crítica e dizendo que tentará ser corrigido através de emendas. Ok. Eu queria o deputado Márcio Canella que esta decisão de V. Excelência constasse na ata e no voto. Sim? Ok. Mais alguém... O deputado Luiz Paulo encerrou a discussão? Encerrei. Mais alguém querendo discutir? Encerrado a discussão em votação. Eu vou acompanhar o voto do deputado Luiz Paulo. Deputado Anderson Moraes, como voto? Perdão, acompanho o voto do relator, deputado Márcio Canella. Deputado Anderson Moraes. Acompanho o voto do relator. Deputado Luiz Paulo, acompanha o voto do relator ou aquele... Acompanho o voto do relator introduzindo um parágrafo às folhas 3, depois que ele relaciona os eixos, fazendo a crítica aos mesmos, que ele não atende às necessidades de planejamento do Estado, como assim relatado, e que, através das emendas que serão efetuadas no sistema, procurará se buscar essa correção em ação conjunta com a Secretaria de Planejamento. Está fechado. Obrigado, deputado. Zeidã, deputado Zeidã, apontou o voto no grupo, acompanhando também o voto do relator. Não, não é emenda, porque é um parecer. Foi uma coisa. Foi uma coisa. É um parecer. É para fundamentar depois o acatamento das emendas que virão, inclusive, do próprio governo, tenho certeza, porque a audiência pública também serve para isso. cinco votos. Eu vou colher o voto aqui da deputada Marta como membro também da Comissão de Ação. O deputado Márcio Canella vai fazer todas as dúvidas com a decisão necessária apontou o voto do relator. Ok. Então, também seis votos. Favorável está aprovado o relatório com as ressalvas apontadas. Passo a palavra ao deputado Márcio Canella, presidente. Obrigado a todos os deputados. Obrigado pelo carinho de sempre, deputada Marta. Conforme o parágrafo único do artigo 197 do regimento interno da LERJ, seguido, então, para duas sessões subsequentes de discussão pelos senhores deputados, retornando em seguida a essa comissão para recebimento de emendas nos termos do artigo 198 e 199 do regimento interno. Nada mais a ver na tratar. Graças ao presidente de todos. Deu por encerrada essa reunião sempre presencial nessa data. Obrigado a todos. Fico com Deus e vamos trabalhar. Obrigado. 하지. Fico com Deus Legenda Adriana Zanotto